Olá, gente! Tudo bem? Espero que vocês estejam com saúde. E vamos começar, então, a nossa semana 4 do PET4, a última semana. E vamos ver, né? Se voltamos, se não voltamos para a escola. Enquanto eles não resolvem, a gente continua. Pegue aí seu texto e vamos seguir aqui na nossa análise, estudo do texto e depois das atividades. Muito bem, vamos lá, então. A existência humana, segundo Nietzsche. Com Sócrates, teria surgido um tipo de filósofo voluntário e sutilmente submisso, inaugurado a época da razão e do homem teórico, que se opôs ao sentido místico de toda a tradição da época da tragédia. Somente uma informação histórica aí pra você, né? Para Nietzsche, a grande tragédia grega apresenta como característica o saber místico da unidade da vida e da morte. E, nesse sentido, constitui uma chave que abre o caminho essencial do mundo. Segundo Sócrates, a arte da tragédia desvia o homem do caminho da verdade. Uma obra só é bela se obedecer à razão. Fórmula que, segundo Nietzsche, corresponde ao aforismo, só o homem que concebe o bem é virtuoso. Perdendo-se a sabedoria instintiva da arte trágica, restou a Sócrates apenas um aspecto da vida do espírito, o aspecto lógico-racional. Faltou-lhe as visões místicas, possuídas que foi pelo instinto irrefreado de tudo transformar em pensamento abstrato, lógico e racional. Olha, o que isso está falando aqui, né? Que pra Nietzsche, quando ele fala de tragédia, ele está falando de um gênero literário muito comum na Grécia Antiga, né? Sófocles, Antígona, Édipo. São tragédias gregas muito famosas, né? E se você assistiu Dark, aquela série alemã, uma das tragédias gregas muito utilizadas lá é Ariadne. Então, olha só, o que ele está falando aqui é que quando Sócrates começa a trazer tudo pra uma questão lógica e racional, ele retira da tragédia e da arte em si essa sabedoria instintiva, né? Aquilo que está muito além do racionalismo é algo que toca mais nos sentimentos do que na razão. Segundo Nietzsche, o cristianismo concebe o mundo terrestre como um vale de lágrimas, em oposição ao mundo da felicidade eterna do além. O cristianismo, continua Nietzsche, é a forma acabada da perversão dos instintos que caracteriza o platonismo, repousando em dogmas e crenças que permitem a consciência fraca e escrava escapar à vida, à dor e à luta, impondo a resignação e a renúncia como virtudes. Muito forte isso, né? São os escravos e os vencidos da vida que inventaram o além, ou seja, a vida eterna, para compensar a miséria, a miséria de ser ser humano. Inventaram falsos valores para se consolar da impossibilidade de participação nos valores dos senhores e dos fortes. Forjaram o mito da salvação da alma porque não possuíam o corpo. Criaram a ficção do pecado porque não podiam participar das alegrias terrestres e da plena satisfação dos instintos da vida. Vontade de aniquilamento, hostilidade à vida, recusa em se admitir as condições fundamentais da própria vida. Ora, nesse parágrafo, nós vemos a crítica ferrenha que Nietzsche faz ao cristianismo. Ele diz que o cristianismo foi criado por povos, pessoas que são fracas, que não conseguem ter aquilo que as pessoas fortes têm e inventam uma ideia de humildade que leva para o céu, de refreamento dos prazeres para ir para o céu e coloca a importância de uma vida eterna que vem depois dessa, depois da morte, como uma vida verdadeira. porque não conseguem viver a vida verdadeira que têm agora nas mãos. Uma questão muito complicada a ser discutida. Eu, particularmente, não concordo com Nietzsche. E você sabe, ele enlouqueceu com 40 e poucos anos. Então, talvez deveríamos olhar isso aqui com outros olhos. Não parece que seja assim. Não parece que seja assim o cristianismo. Nietzsche propôs a si mesmo a tarefa de recuperar a vida e transmutar, ou seja, transformar todos os valores do cristianismo munido utilizando de uma tocha cuja luz não treme, leva uma claridade intensa aos subterrâneos do ideal. Olha só, né? Nietzsche seria uma espécie de salvador do mundo. Nossa, até parece. Nietzsche traz à tona, por exemplo, um significado esquecido da palavra bom. Do ponto de vista do intérprete que desce até as bas fonds, não sei o que é isso, da consciência, deve ser o fundo da consciência, o bem é a vontade do mais forte, do guerreiro, do arauto, de um apelo perpétuo à verdadeira ultrapassagem dos valores estabelecidos, do super-homem. Entendida essa expressão, presta atenção, não está falando do Clark Kent, entendida essa expressão no sentido de um ser humano que transpõe os limites do humano e vai além do homem. Então, olha, Nietzsche acreditava que ele, só ele, seria capaz de salvar todas as pessoas que são as consideradas fracas, e que assumiram a ideia de um cristianismo que, segundo ele, é uma mentira, é um mito. mas basta comparar, não é possível que uma única pessoa olhe para o cristianismo que é construído em milhares de anos com pessoas muitíssimo inteligentes e só ele tenha visto a verdade e as outras pessoas não, não é estranho. Outra coisa, quando fala que em super-homem, no Nietzsche, que em alemão se diz Ibarmenj, o Ibarmenj não é bem super-homem, é aquilo que está além do homem, acima do homem, é um homem mais perfeito do que o homem perfeito que nós somos. Deu para entender isso? Não é super-homem que tem poder, essas coisas, que solta raio pelo olho e essas coisas. Ibarmenj quer dizer aquele homem que é mais do que um homem, porque ele vai além daquilo que é ser simplesmente humano. Beleza? Os limites do humano, o além do homem. Em ete homo, é uma expressão latina que Pilatos diz quando ele vai apresentar Jesus no momento lá antes de crucificar, quando ele vai perguntar se quer que soltem Barrabás ou Jesus, ele fala eis o homem, ete homo. Isso tem um significado profundíssimo que não dá para a gente comentar agora aqui. Mas em ete homo, que é o nome do livro do Nietzsche, Nietzsche assimila Zaratustra a Dionísio. Ele liga dois personagens da história, da literatura e, no caso de Dionísio, da mitologia. Concebendo o primeiro, ou seja, Zaratustra, como o triunfo da afirmação da vontade de potência e o segundo, como símbolo do mundo como vontade, como um deus artista totalmente irresponsável, amoral e superior ao lógico. Ou seja, uma bagunça, ele é irresponsável, amoral e superior ao lógico, ele não pensa. Para Dionísio, o sofrimento, a morte e o declínio são apenas a outra face da alegria. Vou repetir para você, tá bom? O sofrimento, a morte e o declínio são apenas a outra face da alegria, da ressurreição e da volta. Hã? Com essa concepção, Nietzsche responde ao pessimismo de Schopenhauer. Em lugar do desespero de uma vida para a qual tudo se tornou em vão, o homem descobre no eterno retorno a plenitude de uma existência ritmada pela alternância da criação e da destruição, da alegria e do sofrimento, do bem e do mal. O eterno retorno, e apenas ele, oferece, diz Nietzsche, uma saída fora da mentira de dois mil anos. Qual é a mentira de dois mil anos para Nietzsche? O cristianismo. E a transmutação dos valores, ou seja, a mudança dos valores, traz consigo um novo homem que se situa além do próprio homem, que é o que ele chama de super-homem, o Ibarmen. Se se interpreta a vontade de potência, diz Nietzsche, como desejo de dominar, faz-se dela algo dependente dos valores estabelecidos. Vontade de potência, diz Nietzsche, significa criar, dar e avaliar. Então nós temos aqui dois conceitos importantes. O primeiro deles é o conceito de o eterno retorno, o eterno retorno, e o de vontade e de potência. O que é o eterno retorno? Mais uma vez, eu vou dizer para você daquela série Dark. Tem muito a ver com o eterno retorno. Se você viu, você sabe do que eu estou falando. Nietzsche diz o seguinte, a sua vida só é boa quando você vive algo e pensa assim, será que quando a minha vida acabar e eu viver de novo, eternamente, retornando, quando a minha morte e meu nascimento, a minha morte e meu nascimento, eu vivo esse momento infinitamente de novo. Se eu viver ele assim, será que a minha vida seria boa? vou dar um exemplo. Você está agora aí me vendo falar sobre o texto. Esse momento de vida para você é tão bom que você viveria mais infinitas vidas repetindo ele de novo? Provavelmente, você vai dizer que não. Se você diz que não, Nietzsche vai dizer que você está vivendo mal. Eu, que adoro fazer isso, diria que eu daria a mesma aula desse mesmo jeito infinitas vezes de novo. Então, a vida para mim está sendo boa. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? E vontade de potência ou outro conceito quer dizer o quê? Ora, vontade você sabe o que é. De potência é poder, afirmação. Então, você tem sempre uma vontade de poder cada vez mais. Você quer viver procurando sempre poder viver mais. Vontade de potência. Nesse sentido, a vontade de potência do super-homem, Nietzscheano, o situa muito além do bem e do mal e o faz desprender-se de todos os produtos de uma cultura decadente. A moral do além-homem, desse Ibarment, que vive esse constante perigo e fazendo de sua vida uma permanente luta, é a moral oposta à do escravo e à do rebanho. Oposta, portanto, à moral da compaixão, da piedade, da doçura feminina e cristã. Então, vou repetir para você, essa proposta que ele está querendo dizer de um super-homem que está além do bem e do mal, ou seja, ele não se importa com definições de que isso é bom e isso é mal. Ele está oposto ou com uma vida oposta à moral da compaixão, da piedade, da doçura feminina e cristã. Doçura cristã. Olha, isso aqui, moral da compaixão, da piedade, da doçura e do cristianismo, não parece o que é bom no mundo? Quem será que está invertendo os valores? É o cristianismo ou é Nietzsche? Assim, para Nietzsche, vontade, bondade, objetividade, humildade, piedade, amor ao próximo constituem valores inferiores, impondo-se a sua substituição pela virtude dos renascentistas italianos, pelo orgulho, pelo risco, pela personalidade criadora, pelo amor ao distante, não pelo amor ao próximo. Olha só. Compreende-se assim porque Nietzsche desacredita das doutrinas igualitárias que lhe parecem imorais, pois impossibilitam que se pense a diferença entre os valores dos senhores e dos escravos. Crítico da igualdade quer dizer que Nietzsche não acreditava que somos todos iguais. Então, olha só, esse parágrafo aqui nos está dizendo que esse super-homem é uma espécie de anticristo. Vamos, então, agora, às nossas atividades. Questão 1 As alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto a, exceto, para marcar a incorreta, a, a vontade de potência, motivo básico da ação do homem, a vontade de viver e adaptar-se aos desígnios sociais. b, o super-homem, indivíduo que é capaz de superar-se e possui um valor em si. c, o eterno retorno, recorrência permanente dos mesmos eventos. d, bondade, objetividade, humildade, piedade, amor ao próximo constituem valores inferiores. Então, qual é aqui que está errada? É a letra a. E por que, professor? Porque vontade de potência é sim o motivo básico da ação do homem. É a vontade dele de viver, mas não é a vontade de adaptar-se aos desígnios sociais. Por que? Justamente porque o super-homem tem um valor em si, ele não precisa ser definido pela sociedade. Então, a incorreta é a letra A. Número 2. No pensamento de Nietzsche, pode-se encontrar grande quantidade de considerações a respeito dos valores. Assinale a alternativa que não está de acordo com a filosofia de Nietzsche sobre os valores. Então, você sabe, já está bem claro aqui, bondade, objetividade, humildade, piedade, amor ao próximo são valores inferiores. Os valores superiores, como ele disse aqui, em determinado momento, onde que está? Orgulho, risco, personalidade criadora e amor ao distante. Então, vamos ver aqui as nossas opções. A perda da fé em Deus conduz à desvalorização de todos os valores. Lógico que não. B, é preciso reconhecer que pelos seus próprios critérios, nossa moral é imoral. É verdade, então, essa está certa. Presta atenção que nós vamos marcar a alternativa que não está de acordo com a filosofia de Nietzsche. Deve-se criar novos valores por meio da vontade de potência. E D, não existe papel para a razão na compreensão dos valores. Então, o que não está de acordo com a filosofia de Nietzsche é a letra A. É a letra A. Por quê? A perda da fé em Deus conduz à desvalorização de todos os valores. Não, não. não é desvalorização. É uma transmutação. É uma mudança dos valores. Então, não é uma desvalorização. E nem de todos os valores. É só dos valores cristãos lá. Dessa nossa moral que ele diz que é uma moral feminina. Vai saber o que ele quer dizer com isso. E a questão 3. Para lidar com o tratamento dos valores no pensamento de Nietzsche, o conceito da morte de Deus é essencial. é outra coisa que ele não falou no texto, mas Nietzsche falou que Deus está morto. Assinar na alternativa que reflete esse conceito. A. A morte de Deus desvaloriza o mundo. B. A morte de Deus gera necessariamente o super-homem. E C. A morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais dos valores. e D. A morte de Deus exige o retorno a Apolo e a Dionísio. Presta atenção, olha, a pergunta. Para lidar, para tratar com o tratamento dos valores no pensamento de Nietzsche, o conceito da morte de Deus é essencial. E por quê? Porque a morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais dos valores. O que isso quer dizer? Porque quando ele diz que Deus está morto, não existe nada que seja sobrenatural que nos coloque valores, como são, por exemplo, os Dez Mandamentos. Tudo, a partir de agora, vai ser decidido pelo próprio homem, certo? Então, a morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais dos valores. Muito bem, texto complicado, um texto difícil, nada que você não possa lidar com ele, afinal, você está no terceiro ano do ensino médio. Você já é quase um adulto e já sabe ler um texto desse tipo. Se você não tiver tido muita facilidade, sugiro que você tente continuar a ler bastante. Até porque, se você não conseguir ler esse texto aqui, é bem difícil que você entre na faculdade. Então, um abraço para vocês e até na semana que vem.